Pra quem não tá ligado, esse daí é o DJ Guina É o Bala, porra DJ Dazinho tá tocando Bunda pra baixo, bunda pra baixo, bunda pra baixo Senta no colo do, senta no colo do, senta no colo do bicho Bunda pra cima, bunda pra cima, bunda pra cima Senta no colo do Vukimara Senta no colo do bicho Senta no colo do Vukimara Mexe, capô trancona, ator vai fazendo Sobe, desce, DJ Dazinho tá tocando E hoje ele quer o chefe, ele que manda e tobedece Ele que manda e tobedece Mexe, mexe Senta no colo do bicho Mexe, capô trancona, ator vai fazendo Sobe, desce, DJ Guina tá tocando E hoje ele quer o chefe, ele que manda e tobedece Que manda e tobedece Mexe, 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 mexe Pra quem não tá ligado, esse daí é o DJ Guina É o Bala, porra DJ Dazinho tá tocando Senta no colo do Vukimara Senta no colo do Vukimara Senta no colo do bicho Senta no colo do Vukimara Mexe, capô trancona, ator vai fazendo Sobe, desce, DJ Dazinho tá tocando E hoje ele quer o chefe, ele que manda e tobedece Ele que manda e tobedece Mexe, mexe Senta no colo do Vukimara Mexe, capô trancona, ator vai fazendo Sobe, desce, DJ Guina tá tocando E hoje ele quer o chefe, ele que manda e tobedece Que manda e tobedece Mexe, 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 mexe E hoje ele quer o chefe, ele que manda e tobedece Obrigado.